A paz eu vos deixo, falou o Salvador A paz que o mundo não dá Fiel é o Senhor, que por grande amor A palavra em nós cumprirá Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Ainda que os montes se movam do lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo pareça falhar Os fiéis vão a Cristo seguir Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Real fortaleza que não se abalará Jesus veio em nós construir Em Deus nossa crença fundada está Aguardamos glorioso por vir Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Oh Pai Celestial Deus me vem de criador Contrito venho a ti Por Cristo redentor Por tua piedade Deus de caridade Perdoamos meus erros Suplico Senhor Suplico Senhor Seja justificado Seja justificado Com arrependimento Eu rogo perdão É fã o meu viver Com arrependimento Eu rogo perdão